Agora, o assunto desagradável que eu quero falar é que agora, na próxima terça-feira, ali embaixo dessa esplanada, na casa em que algum dia disse que havia 300 picaretas, vai ser adotado um projeto de lei, o número 7663, de autoria de um deputado do PMTB do Rio Grande do Sul, os mar-terras, a peridade de os mar-terras, que procede a lei de drogas no Brasil, que permite a internação compulsória de usuários de drogas legalmente. Ou seja, troca-se a prisão, troca-se os juízes, troca-se o processo penal pelo hospital, pelo hospital, pelo município. Tentando a idade média, daqui a pouco, vai dizer que maconha é coxarulha, e vai querer queimar maconheiros rios. '? Como cinco anos de paz? Cíliang 1 Haha! Opa, opa, o bar deida Opa, opa, opa. Opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa, opa. Opa, opa, opa. Que nem aquele cara tava falando hoje, né, Jússia? Que nem aquele cara tava falando hoje, né, Jússia? Que nem aquele cara tava falando hoje, né, Jússia?